O Saber Direito desta semana é com o professor Josley Soares e o curso é sobre direito trabalhista. Tem dúvidas? Então mande um e-mail para a gente. Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.jus.br Olá, olá caros telespectadores da TV Justiça e queridos alunos de todo o Brasil, dando sequência ao nosso curso de direito do trabalho, nesta semana conversando sobre os adicionais legais trabalhistas. Na aula de hoje conversaremos sobre o segundo mais importante adicional do direito do trabalho, que é exatamente o adicional de periculosidade. Hoje a gente vai conversar aqui, portanto, sobre o assento legal, sobre as perspectivas da jurisprudência e também todos os aspectos práticos e doutrinários acerca desta matéria. Você já me conhece, eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho em São Paulo, professor de concursos públicos e também preparatórios para a OAB e a nossa proposta aqui é fazer você ficar um pouco mais perto aí dessa matéria trabalhista. Falaremos especificamente sobre a periculosidade. No encontro passado eu te explicava sobre insalubridade. A insalubridade é paga, e você já sabe disso, ao trabalhador, por conta de uma depreciação que tem na sua saúde. Então, todas as vezes que o empregado volta para um ambiente de labor, ele está perdendo um pouco mais da sua saúde. Ele sai de lá, para que você entenda de uma forma geral, menos saudável do que ele entrou. O adicional de insalubridade, portanto, que é previsto na Constituição, que é previsto no texto infraconstitucional, ou seja, na CLT, representa, portanto, um pagamento por conta desta perda da saúde do trabalhador. Ao passo que, quando se fala em periculosidade, a noção não é essa. A ideia que se tem por conta do pagamento da periculosidade é a exposição a um risco que o empregador expõe o seu empregado. Então, eu te contava acerca do frentista de postos de gasolina. Ele vai estar exposto, portanto, a um risco de que qualquer fatalidade que acontecer no posto, uma explosão, alguma coisa mais grave, a própria vida dele entra, portanto, num contexto de risco. Para a insalubridade, nós sabemos bem, é possível que o empregador consiga neutralizar a insalubridade por meio de um equipamento de proteção individual. Ao passo que, na periculosidade, qualquer equipamento de proteção individual cedido pela empresa não será capaz de elidir esse risco a que o empregado está exposto. Então, imagine você, este mesmo frentista, exemplo que tem usado aí durante esse nosso curso, está lá no posto de gasolina. Imagine uma fatalidade se, infelizmente, acontecesse aí, por exemplo, uma explosão. Será que qualquer equipamento de proteção individual, o famoso EPI, teria o condão de neutralizar a integridade, a violação, melhor dizendo, a integridade física desse empregado? Não. Mesmo que a empresa oferecesse uma armadura de aço para esse empregado, eu sempre uso esses exemplos com os meus alunos, isso não seria capaz de evitar a morte desse trabalhador ou, de qualquer forma, algum ataque, alguma lesão à sua integridade física. Então, quando se fala em periculosidade, esqueça, portanto, equipamento de proteção individual. Isso será capaz de neutralizar, tão somente, os agentes insalubres. A gente falava sobre ruídos, por exemplo, quando estudamos insalubridade, e eu te dizia que se houvesse a concessão, por exemplo, de um EPI, um protetor auricular, era possível que a exposição ao ruído, acima dos limites legais, fosse neutralizada. Se o equipamento de proteção individual neutraliza a insalubridade, esse empregado não faz jus ao adicional de insalubridade. Isso não acontece, contudo, quando se fala em periculosidade, pois a periculosidade, tema deste nosso encontro de agora, não pode ser elidida através do uso de um equipamento de proteção individual. Tudo bem? Quais são, portanto, as hipóteses de ambiente que canalizam a este risco tão grave, que fazem com que o empregado passe a fazer jus, portanto, ao adicional de periculosidade? Hoje, para o direito do trabalho, nós temos seis típicas hipóteses em que um empregado, uma vez exposto a alguma delas, terá jus, terá direito, portanto, fará jus a este adicional de periculosidade. O artigo 193 da CLT é o artigo da lei que vai tratar sobre essas hipóteses. Até pouco tempo atrás, esse artigo só tratava de dois grandes clássicos momentos da periculosidade. Então, este artigo 193 da CLT, que regulamenta o texto constitucional, quando este fala de periculosidade, vai dizer, e dizia até pouco tempo atrás, que somente quem estava exposto a inflamáveis e também a explosivos, era que faria jus, aí, portanto, à periculosidade. Além disso, nós tínhamos uma lei específica, que era a Lei 7369, de 85, que tratava da periculosidade para os eletricitários. Mais recentemente, no ano de 2012, esta legislação, 7369, de 85, foi revogada e o contexto dela migrou para dentro da CLT. Então, atualmente, o 193 vai tratar, num primeiro momento, da periculosidade para os três primeiros casos mais típicos, inflamáveis, explosivos e também os eletricitários. Valendo ressaltar, repetir mais uma vez, que nós não temos mais a lei específica 7369, de 85, para tratar da periculosidade dos eletricitários, já que, com a revogação dessa lei, os eletricitários migraram, em termos de adicional de periculosidade, para dentro da CLT. Então, até aqui, três casos, né? Inflamáveis, explosivos e os eletricitários. Quando se fala em inflamáveis ou explosivos, é preciso que se verifique se a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho vai tratar daquele aspecto de inflamável ou explosivo. Então, da mesma forma que conversávamos sobre a insalubridade, e eu te dizia que é a NR15 quem vai dizer o que é insalubre, seja por uma exposição a agente químico, físico ou biológico, aqui para a periculosidade também isso vai ser retratado mais uma vez. Tendo em vista que, para ser periculoso, para ser perigoso, eu tenho que estar exposto a um risco previsto na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. O 193 delega para o Ministério do Trabalho as questões da periculosidade, assim como acontecia na insalubridade. E é a NR, norma regulamentadora, número 16, quem vai tratar das questões de periculosidade. Nesta NR, número 16, que é como se fosse um anexo, um adendo da velha portaria 3214 de 78, o que se tem é todos os líquidos, todos os aspectos, os componentes, que trarão uma ideia de inflamável ou que trarão uma ideia de explosivo. Então, o que seria inflamável? Só para você ter uma ideia, já que a NR vai esmiuçar com mais detalhes inúmeras hipóteses. Inflamável é qualquer líquido, qualquer gás, que tenha a condição de conduzir, aí, portanto, a uma depreciação do risco deste empregado. Ao passo que explosivo vai ser qualquer componente que esteja avaliado pelo Ministério do Trabalho em um ponto de fulgor, né, que consiga canalizar a faíscas, a chamas, a explosões, mas um ponto de fulgor entre 70 e 93 graus. Eu não quero que você se preocupe com essas questões técnicas. O direito do trabalho, por si só, não vem se preocupando com essas questões técnicas, já que é o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de suas portarias, por meio de suas normas regulamentadoras, e, no nosso caso, a NR nº 16, quem vai trazer esses aspectos. Então, até aqui, eu te disse o seguinte, olha, o 193 da CLT tem três primeiras hipóteses de periculosidade. Três primeiras situações que conduzem ao empregado o acesso ao adicional de periculosidade. Inflamáveis e a NR vai dizer o que é inflamável. Explosivos e a NR vai dizer o que é explosivo, como pólvoras negras, por exemplo. E temos também um terceiro caso, que é a questão dos eletricitários, que anteriormente tinha uma lei específica, a 7369 de 1985, e atualmente, com a revogação dessa lei, vieram parar, migraram, portanto, para o texto da CLT. Mas eu te disse que, além desses três casos, nós temos três outros casos, né? São seis as hipóteses mais comuns de periculosidade. Quais são os demais três casos? Pois bem, além de inflamáveis, além de explosivos e além dos eletricitários, nós temos também a questão dos vigilantes. A partir do ano de 2012, a legislação passou a premiar esta categoria vigilantes com o adicional de periculosidade. Mas veja, o nome que se usa é adicional de periculosidade, já que este empregado vigilante vai, então, estar exposto a um risco, a sua integridade física, a sua integridade mental. Mas isso não se equipara, por exemplo, à exposição com inflamáveis, com explosivos ou elétricos. Veja bem, é uma quarta hipótese. Então, o simples fato de eu exercer essa profissão vigilante, aquelas pessoas que trabalham em bancos, por exemplo, na catraca, naquela porta giratória, aqueles empregados, por exemplo, que fazem guarda patrimonial de algumas empresas, que fazem guarda pessoal, então, o meu segurança pessoal, por exemplo, estas pessoas foram premiadas com o adicional de periculosidade. A lei é de 2012, tem uma lei específica de 2012, que conduziu uma alteração ao artigo 193 da CLT, dando margem, portanto, para que se pudesse pensar nessa quarta possibilidade, de adicional de periculosidade, que é a categoria dos vigilantes. Mas aí você pode estar pensando, todo e qualquer vigilante vai ter acesso a essa história de periculosidade? Ou seja, o simples fato de trabalhar com vigilante, ter acesso a essa categoria, já me conduz a ter o adicional de periculosidade? Ou existe uma normatização? Será que em algum lugar eu encontro uma normatização sobre essa história? Ou seja, quem é o vigilante? Hoje, eu até separei para você aqui, nós temos a portaria 1885 de 2013, do Ministério do Trabalho. É uma portaria, 1885 de 2013, que veio ao mundo, portanto, no dia 2 de dezembro de 2013. Qual é a missão dessa portaria, 1885 de 2013? É dizer que tipo de vigilante, que tipo de função desempenhada por esse vigilante, dará acesso ao adicional de periculosidade, que a lei, a lei 12.740 de 2012, alterando o 193, passou a prever, passou a estipular. Tudo bem? Então, para você ter uma ideia, essa portaria do Ministério do Trabalho, que é quem efetivamente tinha mesmo o poder de regulamentar essa história toda, diz que quem trabalha com escolta armada, vigilantes que fazem guarda patrimonial ou guarda pessoal, a integridade física de outras pessoas, fazem jus a esse adicional de periculosidade. Então, assim, sempre que você se deparar com um trabalhador que se insere aí, portanto, na categoria dos vigilantes, é preciso que se faça uma pequena consulta, a portaria 1885 de 2013, que vai dizer para a gente qual é a atividade que esse vigilante tem que exercer para que ele efetivamente faça jus a essa nova periculosidade prevista a partir de 2012 no texto do artigo 193. E aí, os exemplos mais comuns previstos nesta portaria, eu já te retratei aqui. Quem faz escolta armada, quem faz vigilância pessoal, quem faz vigilância e guarda patrimonial, quem transporta valores, por exemplo, naqueles carros fortes, essas pessoas estão contempladas, foram mencionadas na portaria 1885 de 2013 e, portanto, fazem jus a esse adicional. Mas aí tem um grande detalhe de contexto prático que você precisa ficar sabendo. Olha o que aconteceu. Quando se fala em vigilante, eles passaram a ter acesso ao adicional de periculosidade por lei com a Lei 12.740 de 2012, que alterou o 193. Colocou lá eles quietinho junto com as demais hipóteses que a gente já conversava. Então, inflamáveis, explosivos, eletricitários, aí vem a Lei 12.740 e coloca também no 193 a questão dos vigilantes. Mas o que se combinou é que, desde esse momento, os empregados vigilantes ainda não teriam acesso à periculosidade, já que esta lei que trouxe esse adicional no 193 era uma lei limitada, era uma lei que precisava de uma regulamentação. E essa regulamentação, por sua vez, só veio ao mundo no final do ano de 2013. Então, nasceu em 2012 a lei e o Ministério do Trabalho só regulamentou no final de 2013. Então, eles só passaram a fazer jus mesmo a partir de 2 de dezembro de 2013. Quando nasceu, por meio do Ministério do Trabalho, a portaria regulamentadora. Então, os casos em que o vigilante já trabalhava de 2012 até 2013, não há direito adicional de periculosidade. Eles passam a fazer jus, repetindo, apenas a partir desta regulamentação. Então, é preciso que se fique atento, porque os pedidos das ações na Justiça do Trabalho só podem ser feitos e, por sua vez, só podem ser deferidos quando há essa normatização. A partir dessa normatização específica a que estamos fazendo referência aqui. Tudo bem? Então, até aqui, 4 hipóteses de periculosidade. Inflamáveis, explosivos, os eletricitários e, agora, por fim, falamos dos vigilantes. Mas existem outros aspectos que também conduzem ao adicional de periculosidade. Vamos a eles. Além da periculosidade para todos esses casos, também foram premiados, e agora mais recentemente, no ano de 2014, os motociclistas, os famosos motoboys, por exemplo, passaram a ter acesso também ao adicional de periculosidade. Por conta do risco a que estão expostos durante o exercício das suas funções. Foi constatado que a maior causa de acidente de trabalho, uma das maiores causas de acidente de trabalho, adivinha exatamente dessa categoria. Então, foi uma conquista muito grande da categoria dos motociclistas, motoqueiros, motoboys e derivados, para a percepção do adicional de periculosidade. O simples fato de exercer esta função já conduz ao pagamento de um adicional de periculosidade. A empresa, ela deve pagar, portanto, 30%, não só nesse caso dos motoqueiros, dos motociclistas, mas também em todos os outros casos. Para o motociclista, também há uma portaria do Ministério do Trabalho regulamentando quem é o motociclista que merece efetivamente fazer jus e, portanto, se beneficiar com essa periculosidade nova, aí do ano de 2014. No ano de 2014, como eu te dizia, veio uma lei e colocou também no rol do artigo 193 da CLT a nova previsão de periculosidade, que é esta que estamos conversando agora, os motociclistas. Mas, eu te disse anteriormente, que a lei não é suficiente para dizer quem é o motociclista. E não disse, se você procurar agora, lá no 193, você vai ver lá, quem opera motocicleta, né? Quem dirige motocicleta, quem usa motocicleta durante o exercício das suas funções. A partir desta lei, houve uma regulamentação pelo Ministério do Trabalho. Essa regulamentação foi feita na portaria 1565. Então, 1565. Somente com a portaria 1565, de outubro de 2014, é que os motociclistas passaram efetivamente também a fazer jus a esse adicional. Tudo bem? Então, até aqui, já conversamos sobre cinco hipóteses de periculosidade. Inflamáveis, explosivos. NR16 do Ministério do Trabalho. Eletricitários, estão dentro da CLT. Lei 7369 de 85, já não existe mais. Conversamos também sobre os vigilantes, vindo-os aí para a CLT a partir do ano de 2012, regulamentados pela portaria 1885. E agora, por finzinho, te contava também sobre os motociclistas, regulamentados em 2014, e também pelo Ministério do Trabalho na portaria 1565. Mas, nesse momento, vamos aqui receber uma pergunta de um dos nossos participantes. Eu gostaria de saber se o vigilante de um banco faz jus ao adicional de periculosidade. Excelente pergunta. Essa é uma pergunta bastante corriqueira, exatamente porque o Ministério do Trabalho ainda não havia feito uma regulamentação. Hoje, já está sossegado, já está tranquilo, no sentido de que a portaria 1885, que conversamos aqui agora há pouco, contempla os vigilantes de um banco acerca dessa história de adicional de periculosidade. Mas, lembra que a gente conversava? Olha, a lei veio ao mundo em 2012 e a regulamentação somente no final de 2013. Nesse espaço, nesse vácuo, nesse buraco aqui entre a regulamentação feita posteriormente pelo Ministério do Trabalho, não se sabia quem era efetivamente o vigilante que faria jus a essa periculosidade nova. E hoje, a portaria já resolve isso. Como eu te explicava, e você já entendeu muito bem isso, essa portaria vai esmiuçar quem são esses vigilantes. Então, se trabalha com arma, se fazem segurança pessoal, se fazem transporte de valores, se fica o dia inteiro transportando, se não fica. Então, vale a pena passar por uma consulta dessa portaria para que eu possa descobrir quem efetivamente faz jus a esse adicional. Mas, no exemplo que me foi colocado aqui na pergunta, o vigilante de um banco por trabalhar e estar exposto a um risco, por exemplo, de assalto, de tiroteio, já que ele evita com que a casa bancária, a instituição financeira seja vilipendiada, seja assaltada por os delinquentes, ele com certeza faz jus portanto a esse adicional. Tudo bem? Pois bem, até aqui nós tivemos então a explicação dos cinco primeiros casos acerca do adicional de periculosidade. Mas tem mais. Além dessas cinco hipóteses de periculosidade, para a gente terminar então com a sexta hipótese de periculosidade, eu queria te falar sobre aqueles trabalhadores que estão expostos a radiações ionizantes e também operadores de raio-x. Existe uma portaria do Ministério do Trabalho que é a portaria 518 do ano de 2003 que vai contemplar essa categoria com o adicional de periculosidade. Ela se insere portanto como uma sexta hipótese de periculosidade. Inclusive foi parar dentro da jurisprudência do TST. Hoje nós temos uma OJ orientação jurisprudencial de número 345 que trata expressamente dessa previsão. Através da OJ 345 da jurisprudência consolidada do colêndio do Tribunal Superior do Trabalho o que se tem é que aqueles técnicos de raio-x aquelas pessoas que estão expostas a radiações ionizantes elas passam portanto a figurar como trabalhadores que merecem o adicional de periculosidade. Tudo bem? Então para a gente ir para frente para a gente entender o que falamos até agora falamos da necessidade da periculosidade e eu te dizia que isso só acontece mediante um risco e que hoje nós temos seis riscos corriqueiros os seis principais riscos nós temos no 193 cinco primeiras hipóteses que são os inflamáveis os explosivos os eletricitários depois os vigilantes e os motociclistas e fora da CLT na portaria 518 do Ministério do Trabalho lá do ano de 2003 e isso está retratado na OJ 345 da jurisprudência do TST temos também aquelas pessoas que estão expostas a radiações ionizantes então seis principais casos aí de periculosidade resta te falar portanto a partir de agora acerca da base de cálculo vamos a ela quando a gente conversou aí portanto senhores acerca da insalubridade eu te explicava todas as confusões de como é que está hoje o perfil jurisprudencial sobre a base de cálculo da insalubridade eu te contava que isso é pautado no salário mínimo a razão de 10 20 ou 40% e teve todo aquele jogo jurisprudencial com o nascimento da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal isso não tem nada a ver com periculosidade o entendimento da base de cálculo do adicional de periculosidade é muito tranquilo já que o artigo o 193 manda com que se pague adicional de periculosidade com base no salário do empregado mas veja o 193 vai ser bem expresso no seguinte sentido só merece adicional de insalubridade quem está exposto a um desses 6 casos por exemplo e esse adicional é de 30% sobre o salário base sobre o salário básico sobre o salário contratual em alguns casos sobre o piso normativo mas não sobre a remuneração em alguma aula de direito do trabalho em algum momento da sua vida certamente alguém te explicou e você já tem esse contexto de que salário é uma coisa e remuneração é outra coisa o salário é uma mera espécie do grande conjunto remuneração então por exemplo eu recebo mil reais de salário mas faço horas extras todos os meses os valores de horas extras é 200 reais então a minha remuneração é 1.200 1.000 de salário 200 de horas extras vamos supor que eu ganhe aí também um prêmio todos os meses então de 100 reais ganho 1.000 de salário 200 de horas extras e 100 de prêmio 1.300 reais é a minha remuneração 1.000 reais é o meu salário a periclosidade 30% se calcula sobre que viés sobre que parâmetro sobre o salário então se eu ganho 1.300 de remuneração a base de cálculo do meu adicional de periclosidade em um daqueles seis casos que a gente já conversou será meramente os 1.000 reais e não os 1.300 já que você assimilou até este momento 1.000 é salário e todo o conjunto de parcelas que eu recebo forma a minha remuneração mas aí começa a nascer os problemas dessa história toda vamos a eles quando o 193 da CLT fala pra gente que a base da periclosidade é o salário contratual é o salário do empregado e não a sua remuneração ele entra em choque com a normatização dos eletricitários porque uma das hipóteses de periclosidade como eu te falava é aquele trabalhador que está exposto a fios elétricos a carga elétrica aquele que trabalha nos postos aquele que trabalha em casas de energia em casas que tem quadro de força contextos de eletricidade então esse trabalhador que corre também o risco de vida de tomar um choque e morrer ou seja está exposto a um risco de qualquer forma também faz just a periclosidade só que eu te disse até agora e já repeti algumas vezes que a eletricidade estava prevista com o perfil de periclosidade até 2012 mais ou menos em uma lei específica era a lei 7369 de 85 a partir de 2012 cancelou-se essa lei e os eletricitários migraram para a CLT até aqui você já entendeu só que essa lei anteriormente ela previa 30% de periclosidade para os eletricitários mas esses 30% repare eram calculados em cima da remuneração do empregado ao passo que a CLT para todos os demais casos mandava pagar 30% sobre o salário do empregado aí a lei foi revogada e eles migraram para a CLT e a CLT fez um favor de não explicar como é que a gente faz de agora por diante então eu te pergunto e você vai refletir aí mentalmente qual é a base de cálculo do eletricista no que concerne aí ao seu adicional de periclosidade porque anteriormente eles tinham direito a 30% de remuneração lembra que eu te explicava sobre a remuneração então é todo o conjunto de parcelas ele ganharia mais tudo bem o adicional de 30% seria maior com certeza agora vieram para a CLT a CLT tem um adicional mais restrito ela fala que não é em cima da remuneração e sim 30% sobre o salário como é que fica essa questão olha nós até temos a súmula 191 da jurisprudência do TST e também a orientação jurisprudencial 279 esses dois verbetes de jurisprudência súmula 191 e OJ orientação jurisprudencial 279 vão nos dizer que a periculosidade dos eletricistas dos eletricitários deve ser calculada sobre a sua remuneração mas cuidado o TST ainda não cancelou nenhum dos dois verbetes os dois continuam em vigor mas o entendimento que prevalece é que eles só se aplicam no momento de vigência da antiga lei 7369 de 85 então se você se deparar com um caso em que estava em vigor a lei anterior a interpretação é essa que está na súmula 191 que está na OJ 279 recebe com base 30% com base na remuneração mas a partir de 2012 quando essa lei foi revogada e os eletricitários migraram para a CLT como você já entendeu bem a base de cálculo passa a ser 30% sobre o salário como acontece em todos os demais casos de periclosidade previstos e normatizados no artigo 193 da CLT então a gente tem que ter um cuidado quando analisa a base de cálculo isso vem sendo bastante cobrado em provas de concursos públicos e também para os preparatórios da prova da OAB e também é bastante atuante na nossa vida prática da justiça do trabalho como é que eu faço para descobrir a base de cálculo de uma pessoa que é eletricista qual será a razão dessa base de cálculo simples da forma que eu te expliquei até 2012 30% sobre a remuneração de 2012 para frente com base no 193 30% sobre o salário você até pode imaginar e existem sim fundamentos para essa sua imaginação que haveria uma redução salarial então tem muita gente que fala poxa mas está havendo então uma redução do adicional isso é possível para o direito do trabalho uma redução no adicional dele não seria possível num primeiro momento mas como nós estamos diante de um adicional condicional que inclusive pode ser suprimido todinho se o ambiente perigoso não existe mais então a gente não aplica majoritariamente esse perfil esse contexto de redução e as decisões mais recentes do TST a matéria nova então o tema ainda está sendo bastante discutido mas a gente começa a observar que majoritariamente já se compreende dessa forma como eu te contei então até 2012 30% da remuneração de 2012 para frente 30% do salário essa divisão só acontece para os eletricitários porque teve a história da revogação todos os demais casos 30% sobre o salário porque nunca houve qualquer tipo de alteração nessa matéria só para os eletricistas é que a gente pensou e pensa e passa por esse perfil de revogação então base de cálculo 30% sobre o salário e aí quando você pensar em base de cálculo se lembre dessa confusão toda aí portanto dos eletricistas agora quero te contar sobre a exposição todo e qualquer empregado faz jus adicional de periculosidade ou a gente também passa por um perfil de exposição você se recorda bem quando a gente conversava sobre a insalubridade para o direito do trabalho eu te contava acerca da OJ 47 da SDIU juntamente com a súmula 364 da jurisprudência do TST esses dois verbetes juntos vão falar que o empregado só faz jus ao adicional de insalubridade calma já já eu te conto sobre a periculosidade mas eu te dizia isso olha só faz jus à insalubridade se ele estiver exposto permanentemente então a ideia é que ele fique lá dentro do ambiente insalubre permanentemente exposto a esse agente insalubre para que assim ele faça jus ao adicional mas a jurisprudência vem aceitando também a exposição intermitente então eu te contava olha aquele que não trabalha diretamente com o adicional mas ele com o ambiente insalubre mas ele adentra esse ambiente intermitentemente várias vezes ao dia agora o que não poderia acontecer é um acesso eventual então assim eu trabalho numa sala e a outra é insalubre se eu der uma passadinha lá uma vez por mês será que eu faço jus à insalubridade não faço porque esta exposição à insalubridade passa a ser tida como eventual pois bem isso era insalubridade e periculosidade há alguma modificação desse acontecimento deste parâmetro não tudo que a gente estudou para insalubridade você vai compreender para periculosidade são os mesmos perfis de exposição então a gente vai usar nessa matéria a súmula 364 mais uma vez que diz olha tem que ser permanente também para periculosidade e até cabe intermitente só não pode eventual e a própria súmula vai dizer o que é eventual e o que seria mesmo aquela exposição esporádica ou aquela que sendo habitual se dá por tempo muito reduzido então entra 10 vezes durante o período de trabalho num ambiente perigoso mas é muito reduzido o tempo então ele entra na casa de máquinas onde tem lá a pólvora onde tem as caldeiras enfim e fica só 10 segundos só entra para pegar alguma coisa e sai rapidinho isso vai ser uma exposição que conduz a um pagamento de periculosidade por mais que se repitam 5 vezes 6 vezes 10 vezes durante a jornada não porque a gente canaliza para o pensamento da súmula 364 que vai nos dizer que essa exposição deve portanto ser permanente permanente ou pelo menos intermitente então os mesmos contextos que vimos para a insalubridade a título de exposição a gente tem também para periculosidade é chegada a hora portanto da gente trazer aqui a nossa próxima pergunta eu gostaria de saber qual a base de cálculo do adicional de periculosidade dos eletricitários excelente pergunta muito bem colocado isso realmente é algo que vem sendo bastante discutido que aparece muito dentro aí das nossas discussões da justiça do trabalho e como conversamos atualmente a base de cálculo deles a despeito de não estar expressamente previsto da forma como a gente estudou no 193 é sobre o salário base e não sobre a remuneração mas como a gente combinou também quero que fique bem claro mais uma vez é preciso que se avalie os períodos de trabalho desse eletricista de dois até 2012 quando a 7369 de 85 foi revogada eles tinham 30% sobre a remuneração é importante repetir isso pra você de 2012 pra frente eles passam a ser integrados pela CLT abarcados aí portanto pela CLT e portanto como todos os outros casos a periculosidade de 30% passa a ser calculada sobre aí o salário base deles é claro que essa matéria está se formando ainda não há uma súmula uma OJ dentro do pensamento do TST o que a gente tem é analisando o passado então temos a 191 que era com base na lei anterior temos a OJ 279 que também era com base na lei anterior mas depois de 2012 quando eles migraram pra CLT ainda não tem uma súmula nenhuma OJ mas o pensamento que a gente observa que vem crescendo é nesse sentido até 2012 remuneração 2012 pra frente salário tá bem? excelente pergunta excelente colocação bom depois de estudarmos aqui o conceito da periculosidade depois da gente ver todos os casos de periculosidade depois de passarmos pela análise da base de cálculo da periculosidade quero te trazer um assunto que causa bastante discussão no nosso contexto prático é a possibilidade de cumulação de adicionais olha o que vai acontecer imagine um trabalhador que ao mesmo tempo no mesmo ambiente de trabalho encontra-se exposto a um agente insalubre seja químico físico ou biológico mas ao mesmo tempo ele está exposto a um agente perigoso então no meu ambiente de trabalho eu estou exposto a um ruído por exemplo e estou exposto a um inflamável qual é o adicional a que eu faço o Jus? insalubridade periculosidade ou os dois juntos? como é que o direito do trabalho vê isso? e isso acontece bastante com os frentistas né? já que eles além de estar expostos a uma periculosidade em regra eles também ficam expostos a algum agente insalubre como a fumaça que sai dos veículos que passam lá para abastecimento graxa uma série de coisas então deixa eu te dar esse exemplo aí do empregado o frentista ou um outro empregado determinado que no ambiente de trabalho se expõe a uma insalubridade e a uma periculosidade como é que fica? ele ganha 10, 20 ou 40 de insalubridade dependendo do caso mas somado a isso ele ganha também 30% de periculosidade ou não? resposta não nós temos hoje o artigo 193 da CLT parágrafo segundo que veda expressamente a acumulação de adicionais esse artigo 193 parágrafo segundo da CLT diz que cabe ao empregado que se encontre nessa situação optar por aquele adicional que lhe seja mais favorável isso já foi bastante discutido já deu pano para manga já teve bastante controvérsia em cima da interpretação desse artigo mas hoje o pensamento do TST é pela validade desse dispositivo então as decisões jurisprudenciais mais recentes do Tribunal Superior do Trabalho aplicam sim o 193 parágrafo segundo da CLT que veda acumulação de adicionais através dessas decisões o TST propõe que quando se alcance a fase de liquidação de cada processo o trabalhador faça a opção por aquele adicional que lhe seja mais favorável então como é que vai acontecer na prática a perícia será feita no processo trabalhista tanto para avaliar se existe a insalubridade quanto para avaliar se tem a periclosidade em geral até o mesmo perito consegue fazer todo esse trabalho aí vamos supor que o perito descubra que os dois adicionais estão presentes uma questão de insalubridade e uma questão de periclosidade o juiz pode condenar na sentença a empresa a pagar os dois por vedação do artigo 193 parágrafo segundo não e eu já te contei que lá no TST nas instâncias superiores é dessa forma que se entende mas na sentença ele reconhece o direito aos dois adicionais e manda com que o empregado faça a opção no momento oportuno então eu digo na sentença assim olha empregado você merece segundo o perito ambos os adicionais mas infelizmente eu não tenho como mandar pagar os dois por quê? porque tem uma lei vedando isso e as instâncias superiores adotam o entendimento dessa lei então meu querido quando chegar na fase de liquidação você faz a opção quando você for apresentar os cálculos de liquidação da sentença tudo que você ganhou nesse processo você opta em apresentar os cálculos da insalubridade ou da periculosidade de acordo com aquilo que você achar que lhe é mais favorável se é a insalubridade se é aí portanto a periculosidade mas acumulação não pode haver então eu até posso na sentença pensar nessa condenação dupla mas sempre dando a opção determinando com que ele faça a opção o que eu não posso aos olhos do artigo 193 parágrafo segundo da CLT é mandar pagar os dois de forma acumulada tudo bem? só que é o seguinte nós temos uma convenção da OIT Organização Internacional do Trabalho que vai propor a acumulação desses adicionais então de um lado temos aí a linha da CLT no 193 parágrafo segundo dizendo que não pode de outro lado nós temos a convenção da Organização Internacional do Trabalho a OIT de número 155 que vai propor exatamente o contrário que vai propor acumulação é claro que por bom senso pela nossa condição humana já que a insalubridade prejudica o trabalhador e periculosidade conduz lhe conduz melhor dizendo ao risco de perder a própria vida então como ele está em duas situações bastante atípicas bastante heterodoxas do direito do trabalho o mais legal o mais eficiente o mais protetivo seria mandar a empresa pagar os dois adicionais então assim há entendimentos hoje pela aplicação dessa convenção 155 da OIT no sentido de que sim vamos determinar a acumulação a empresa que inspecione o ambiente de trabalho é ela que corre os riscos do negócio então ela que ofereça um ambiente que não seja insalubre e que não seja perigoso porque se ela oferecer um ambiente que seja insalubre e ao mesmo tempo perigoso o ideal era que o empregado recebesse os dois adicionais por que ele não pode acumular os dois adicionais e a única justificativa que se encontra hoje é porque tem uma lei vedando aí essa acumulação já se questionou se isso é inconstitucional se a constituição veda essa acumulação ou não há quem entenda que a constituição não veda então ela poderia sim haver aí essa acumulação há quem entenda que veda sim porque a constituição quando fala de insalubridade no sétimo inciso 28 inciso 23 perdão ela vai dizer o seguinte olha insalubridade e periculosidade nos termos da lei então se a lei diz que não pode acumular então ela está aos olhos da constituição ou seja há discussões mas o que você tem que ter aí como um parâmetro majoritário qual é a ideia que você colhe aqui desse nosso bate-papo é que o TST vai pela linha de que não pode acumular então não pode acumular duas insalubridades três insalubridades não pode acumular insalubridade com periculosidade o empregado sempre vai ser obrigado a fazer uma escolha por um desses adicionais aquele que lhe seja mais favorável e como você é bom de matemática você já deve ter percebido que vai ser sempre melhor com que ele faça opção pela periculosidade que é 30% sobre o salário dele o adicional de insalubridade 10, 20 ou 40 40 maior que 30 mas 40 sobre o que? sobre o salário mínimo então na maioria dos casos em regra é muito mais eficiente é melhor para o empregado que ele faça opção pela periculosidade de todo modo essa opção é feita por ele na fase de liquidação tudo bem? depois de tratarmos sobre a possibilidade de acumulação já nos aproximando aqui do final desse nosso encontro queria te contar acerca dos aspectos processuais então o que tem de processo ligado a essa temática da periculosidade importante para o meu aprendizado Josley olha a gente vai repetir então eu repito para você em termos de aspecto processual a questão da ação revisional aquela ação que conversamos no encontro de insalubridade então se eu pago eu empresa periculosidade para o meu empregado e o contrato está em vigor num dado momento se eu mudar ele de ambiente ele continua fazendo jus à periculosidade não eu posso cortar esse adicional porque agora ele não está mais exposto a essa condição que lhe propiciava o adicional de periculosidade qual seja exposição ao ambiente perigoso então eu te dizia olha trabalha no posto de gasolina tem direito adicional de periculosidade mas se eu chamar esse frentista para ser o gerente do escritório do posto ou seja em outro lugar fora ali daquele contexto do posto numa outra rua sem exposição às bombas ele continua sendo tendo direito a essa periculosidade não quer dizer eu posso eliminar eu posso suprimir esse adicional mas detalhe de rodapé de página se isso foi inserido por uma sentença judicial então esse referentista entrou na justiça conquistou o direito a periculosidade e o contrato está em vigor isso acontece na prática então a empresa paga o retroativo e continua pagando mês a mês a periculosidade na folha de pagamento aí eu transferi ele de setor então eu posso entrar com uma ação revisional com base no 471 do CPC para pedir a supressão aí portanto a eliminação desse adicional o juiz do trabalho vai mandar fazer uma nova perícia para averiguar se realmente houve a modificação do ambiente uma vez constatada essa modificação e a não exposição ao ambiente perigoso ele vai mandar acessar portanto esse adicional de periculosidade que havia sido fixado por sua vez num processo anterior então assim se eu pago periculosidade com base em uma decisão judicial isso é um pouco atípico de acontecer mas acontece então eu não posso parar de pagar pelo simples fato de ter trocado ele de ambiente ah eu troquei você de ambiente então você não merece mais a periculosidade não eu tenho que bater as portas da justiça do trabalho eu empresa mover uma ação revisional com base no 471 do CPC e assim pleitear portanto a supressão desse adicional como eu te falei uma vez constatada a alteração desse ambiente o empregado perde o adicional de periculosidade muito se comentou se isso não se incorporava ao contrato de trabalho se isso uma vez sendo suprimido não ia conduzir a uma redução salarial a uma lesão ao orçamento patrimonial desse empregado e hoje o que se tem assente inclusive por uma uma aplicação analógica da súmula 248 é que sendo os adicionais todos condicionais ou seja só são pagos enquanto existir aquela condição então eles podem ser suprimidos eles não se incorporam ao contrato de trabalho eles não se incorporam à remuneração então assim eu posso tirar do dia para a noite se tiver decisão judicial eu tenho que bater as portas da justiça e a justiça tem que deixar eu tirar mas se eu pagava espontaneamente sem decisão judicial mudei ele de ambiente posso suprimir o adicional o adicional não se incorpora porque é um adicional meramente aí portanto condicional tem mais aspecto processual para essa história toda tem mais aspecto qual é ele o outro aspecto processual é exatamente a história da perícia obrigatória o mesmo que estudamos para a insalubridade quando eu te dizia que o 195 parágrafo segundo da CLT impõe de forma cogente de forma obrigatória a perícia para a averiguação de insalubridade pois bem a mesma coisa acontece quando se pensa em periculosidade então se o empregado bate as portas da justiça para pedir adicional de periculosidade ainda que a empresa falte audiência por exemplo e portanto seja revel e confessa quanto a matéria de fato mesmo assim o juiz tem que determinar a realização da perícia para que se verifique se ele faz jus a periculosidade esse é o entendimento legal dado aí portanto pela jurisprudência do TST que impõe sob pena de nulidade inclusive a realização da perícia senhores nem mesmo a revelia e confissão da empresa afasta a necessidade de perícia já que a interpretação repetindo do 195 parágrafo segundo é de forma cogente e se impõe sob pena de nulidade neste momento tendo tratado de dois aspectos processuais ou seja da história da ação revisional e também agora da necessidade de perícia quero chamar aqui a próxima pergunta vamos a ela o aeronauta que permanece a bordo durante o abastecimento da aeronave faz jus a adicional de periculosidade? excelente pergunta também quanto a aeronauta o aeronauta tem uma lei específica eles não são regulamentados pela CLT são regulamentados por uma lei específica e também muito se discutiu se aquele comissário de bordo quando está lá dentro da aeronave no momento do abastecimento se ele faz jus a periculosidade já que o abastecimento da aeronave lhe causaria uma exposição ao risco então vamos imaginar que no momento do abastecimento a aeronave fosse conduzida a uma explosão desse algum erro lá nesse abastecimento e ela explodisse então por conta disso eu que sou comissário de bordo estaria portanto aí na condição de ganhar o adicional de periculosidade depois de muitas discussões o TST decidiu na súmula 447 de sua jurisprudência que não faz jus o comissário de bordo o aeronave portanto ao adicional de periculosidade embora e olha o curioso embora isso esteja expressamente previsto no anexo da NR número 16 que em um de seus anexos contempla aí portanto essa previsão mas a ideia é que esse abastecimento está sendo fora da área de risco então o TST já tem uma ideia pacificada súmula 447 bem recente no sentido de que ainda que eu comissário de bordo a aeromoça o aeronauta como um todo em geral fique dentro da aeronave ele não faz jus portanto a essa periculosidade quando se fala em exposição se estuda essa súmula 447 portanto da jurisprudência do TST então uma excelente pergunta mas infelizmente a resposta é negativa já que o tema encontra-se aí portanto sumulado depois dessa pergunta quero voltar portanto a análise que estávamos fazendo dos aspectos processuais do adicional de periculosidade até então nós havíamos estudado a história da ação revisional do 471 do CPC e também a obrigatoriedade aí portanto da perícia só que tem mais um quero te falar então deste último aspecto processual vamos a ele quando nós falávamos sobre a insalubridade eu te contava acerca da súmula 293 do TST você se lembra bem esta súmula vai dizer que o trabalhador não é obrigado a acertar o agente correto que lhe dá direito ao adicional de insalubridade então eu te dava o seguinte exemplo olha empregado bate as portas da justiça do trabalho querendo adicional de insalubridade por conta de achar que o ruído é que lhe dá direito a essa insalubridade o perito vai lá faz os testes faz a perícia e descobre que quanto a ruído tudo bem mas que o ambiente tem um calor muito excessivo ou que tem umidade ou que tem trepidação ou que tem uma série de outros agentes biológicos eu posso então aliás esse perito pode então trazer como um laudo positivo um outro agente que o empregado sequer sabia que existia pode e o juiz na sentença vai condenar não com base no pedido do empregado mas sim com base no outro agente encontrado no laudo pericial a mesma questão existe para periculosidade a súmula não trata de periculosidade mas analogicamente vem sendo compreendida também para periculosidade então se o empregado denuncia na inicial que era um agente inflamável e de repente o perito descobre que é um agente explosivo é muito incomum isso acontecer mas se acontecer também analogicamente já se permite a aplicação da súmula 293 que foi criada por sua vez para a insalubridade mas se aplicaria portanto por analogia por este perfil analógico para as questões de periculosidade então esses aí os três aspectos processuais quanto ao aspecto previdenciário eu volto a te contar então também aqui na aula de periculosidade sobre o famoso PPP perfil profissiográfico profissional eu te dizia que isso pode aparecer em alguns livros em alguns materiais em alguns autores aí como perfil previdenciário profissional tudo bem esse PPP tem previsão no artigo 58 parágrafo 3º e 4º lá da lei previdenciária é a lei 8.2.13 de 91 majoritariamente ele só pode ser emitido ele só deve melhor dizendo ser emitido para questões de insalubridade já que é a insalubridade que conduz a uma depreciação da minha saúde e portanto se insere no contexto de uma aposentadoria especial mas existem já ideias existe aí uma corrente já crescendo no sentido de que a periculosidade também daria margem para uma aposentadoria especial essa questão você vai estudar no direito previdenciário mas desde já você fica informado que a periculosidade atualmente também já vem se imescuindo com a possibilidade de aposentadoria especial então sempre que se falar em periculosidade para não correr riscos talvez fosse bom se pensar também nessa emissão do PPP ainda que o entendimento majoritário seja de que PPP está atrelado a aposentadoria especial que por sua vez estaria atrelada num primeiro momento apenas as questões de insalubridade tudo bem meu povo então até aqui conversando neste nosso encontro do adicional de periculosidade nós tivemos aí a compreensão sobre a sua previsão legal e eu te contava sobre o artigo 193 da CLT sobre a regulamentação deste artigo 193 por meio do Ministério do Trabalho então eu te disse que para inflamáveis e explosivos por exemplo existe uma norma regulamentadora de número 16 tratando aí quais são os perfis quais são os aspectos de cada inflamável de cada explosivo que conduz por sua vez a periculosidade depois de tratar dessas questões de regulamentação de inflamável e explosivo eu te falava que para vigilantes também tem uma portaria do Ministério do Trabalho 1885 de 2013 e para motoqueiros também uma outra portaria 1565 de 2014 então veja o Ministério do Trabalho ele se miscui muito por delegação do artigo 200 inclusive da CLT nessas questões de regulamentação de segurança e medicina do trabalho então a lei seletista vai dar uma ideia mas quem vai detalhar quem vai trazer as miudezas quem vai trazer as minúcias sobre essas questões de saúde e segurança e periculosidade sincera nessas questões será aí portanto o Ministério do Trabalho mas enfim falamos sobre a previsão legal e eu te contava do 193 na sequência a gente analisou todos os seis casos mais importantes sobre periculosidade na sequência nós vimos então a base de cálculo e há uma grande distinção da base de cálculo da insalubridade já estudada e também da periculosidade depois do estudo da base de cálculo eu te apresentei a possibilidade ou não de cumulação desses adicionais e no final cuidamos por fim aí portanto dos aspectos processuais e também do aspecto previdenciário do direito do trabalho quando se fala em periculosidade eu espero realmente que você tenha tirado proveito deste nosso segundo encontro e te espero para as próximas aulas até lá tem dúvidas? então mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acesse www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br